Olá, todo mundo! Como você está hoje? Você está bem? Então, repita, eu estou bem bem, eu estou bem bem, muito bom! Então, alunos do primeiro ano, eu vou falar para vocês um pouquinho do que aconteceu na nossa aula online, certo? Na nossa aula online, nós falamos sobre clothes, my clothes, sobre as roupas, minhas roupas, tá? Mas antes da teacher mostrar o vocabulário para vocês, tentem me responder. What are you wearing? O que você está vestindo? For example, I'm wearing a t-shirt, pants and sandals, ok? Então, agora, prestem bastante atenção no vocabulário das roupas, que depois da apresentação desse vocabulário, eu vou fazer a pergunta novamente para vocês, ok? Pega atenção! Listen and repeat Shorts Sneakers Dress T-shirt Shoes Blouse Pants Raincoat Sandals Então, alunos, agora que vocês aprenderam o vocabulário referente às clothes, que são as roupas, vou fazer a pergunta novamente de início. What are you wearing? O que você está vestindo? Excellent! So, look at the picture. What is she wearing? She's wearing a dress and shoes. Great! Now, look at the picture. What is he wearing? He's wearing a t-shirt, shorts and shoes. Very good! Então, depois da apresentação do vocabulário, dessa atividade que nós fizemos com essas imagens, a teacher vai explicar para vocês a tarefinha do livro, ok? Bem, bem, atenção! Na primeira questão da página 91, vocês irão ligar as imagens aos nomes corretamente. Na segunda questão, vocês irão escrever o nome dessas peças aí em inglês e depois colorir. Já na questão 3 da página 92, vocês irão desenhar roupas nesses personagens e depois irão escrever nessas linhas abaixo o nome das roupas que vocês desenharam em cada um deles, tá? Então, alunos, esse foi o conteúdo da nossa aula online. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham entendido a tarefa que vocês irão realizar, certo? E até a próxima aula! Bye, bye!